Música Estamos de volta, estão bem à vontade? Estão prontos para conferir um grande show que aconteceu em nossa cidade? Então vamos lá, vamos para o clube Itajubi ver tudo o que rolou no show de Oba Oba Samba House. Música Jogue à mão, clube, encore! Jogue à mão! Música E chegou o momento tão especial. Esperado, em grande estilo, vários ritmos conduzirão à noite. Tudo pronto, clube Itajubi lotado, alegria contagiante, pessoas entusiasmadas para ver, dançar e cantar com Oba Oba Samba House. E não só eles, mas também outras atrações que fizeram a galera se divertir. Música Vem comigo, solta a voz para ficar legal. Os rapazes do Oba Oba Samba House fizeram o clube Itajubi tremer, do início ao fim do show. A galera vibrou e a escolha foi mais do que aprovada. O show está maravilhoso, está todo mundo se divertindo muito, a banda está muito legal. A gente está muito feliz aqui com o Atendimento. Eu vim comemorar meu aniversário porque eu senti que aqui era o lugar ideal. Aqui eu estou com meus amigos e está muito maneiro. Aí é ótimo, superou as expectativas. Eu já estava muito empolgada antes, conseguiu superar o que a gente já estava esperando. Muito bem organizado também, ajudou pra caramba. Música Para nós, da empresa Tribo do Jeans, é um orgulho estar patrocinando essa banda. Está fazendo bastante sucesso, traz alegria. É bem bastante a cara da Tribo do Jeans também. É uma jovem, alegre, está trazendo coisa boa para a nossa cidade e também para o Brasil. Então, para nós é uma alegria estar patrocinando esse evento. Música O evento que agradou toda a galera foi promovido por Amoricana. Música Bom, são festas que a gente tem quatro meses já que a gente está programando. E graças a Deus saiu tudo certo e está aqui hoje o resultado, com patrocínios fortes, entendeu? Está muito trabalho e está aí o resultado e só podia ser o sucesso mesmo. A gente enxergou que Colatina precisa de bandas novas para sair um pouco da mesmice, entendeu? E acabamos descobrindo eles em São Paulo e acabamos descobrindo eles em São Paulo e apostamos e fizemos eles, trouxemos. Nossa, agora é só agradecer ao público mesmo, presente, os patrocinadores que estiveram desde o começo com a gente. E é isso, e adeus, né? Estar aqui nessa festa maravilhosa. Música Música Diversão, alegria, gritos. Fotos, fotos, suspiros e muita emoção. Um dos melhores shows que Colatina já recebeu. É, isso aí, Oba Oba Samba House. Paulistas, talentosos, carismáticos, que deram um verdadeiro show. Delícia de noite, delícia de show. Parabéns aos organizadores, né? A toda a equipe do Amoricana. Parabéns a vocês, rapazes do Oba Oba Samba House, por serem essas pessoas, né? Tão carismáticas, talentosas. Nos receberam muito bem lá no Pleno Hotel, onde nós fizemos a entrevista, gravamos a entrevista. E realmente passaram essa energia aí para todo mundo que prestigiou o show lá no Clube Itajubi. Foi uma noite realmente marcante. E é claro que em breve, se vocês puderem voltar, estaremos aqui aguardando de braços abertos. E um outro grande evento promete movimentar nossa cidade. Hollywood é aqui. Um novo desfile da Aquarela, que acontecerá no dia 23 de maio. E que você terá a oportunidade de mostrar para todo mundo a estrela que você tem aí, na sua casa. Informe-se pelo telefone da Aquarela, 3723 4700. Ou dê uma passadinha pessoalmente na Rua Hilário de Láqua, aqui no centro da cidade. Roupas lindas, marcas que sempre agradam a você e ao seu baixinho, estão à sua disposição. Para que eles brilhem na passarela. Luz, câmera, ação. A magia e o glamour do cinema vão invadir o novo desfile da Aquarela. E você e o seu baixinho merecem participar. E é claro que o nosso programa Evidência promete registrar todos os detalhes. Para que você confira aí do outro lado, com todo conforto e com toda alegria. Agora, no próximo fim de semana, inclusive, na feirinha aqui de nossa cidade. Um evento da Aquarela promete também animar a garotada. Sábado e domingo, ali na feirinha da Praça do Sol Poente. Compareça, prestigie. E é isso. A edição de hoje do nosso programa Evidência vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho. E ter você aí do outro lado, gente, faz toda a diferença. Um beijo especial para a Josiane Moraes, que está sempre nos acompanhando. Um beijo, Josi. Realmente é muito bom saber que você está aí prestigiando o nosso trabalho. Saudade de você. Um beijo para você, que está aí do outro lado também me acompanhando, participando do nosso programa Evidência, de uma forma ou de outra. Você que deixa recadinho no Facebook, saiba que é bom demais. Toda a nossa equipe agradece. Então é isso. Sexta-feira estaremos de volta. E tem mais um monte de matérias e momentos gostosos aguardando você. Então esteja aí do outro lado também me esperando, viu? Meio dia e meia, 19h30, na TV sim. Um beijo grande, eu sou Elisângela Ramos e é sempre um grande prazer ter a sua companhia. Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano.